Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dois jogadores com passagens por Bahia e Vitória, estão entre os acusados no caso de adulteração na Série B, Notícia. Bahia Notícias usamos Coquiz para personalizar e aprimorar sua experiência em nosso site e para melhorar a entrega de anúncios para você. Visite nossa política de Coquiz para saber mais. A setar dois exemplos jogadores do Bahia, deixaram o clube no zagueiro Ignácio, atualmente no Sporting Cristal, e o meia índio Ramírez, do Atlético Nacional, está processando tricolor em quase um milhão de reais. O fisioterapeuta do Vitória, Michel Aguiar, foi indicado para a comissão técnica da seleção brasileira pelo técnico interino Ramon Menezes nas últimas semanas amistoso contra o Marrocos, que será disputado no próximo sábado em Tanger. No final do ano passado, o então vice-presidente da Federação Baiana de Culturismo, Marcos Santos, recebeu a notícia de que Marília Saci estava deixando o cargo de presidente. A conversa com Marília, virou uma espécie de bomba, quando ela sugeriu que ele aceite o trabalho além da função de adjunto, atleta da modalidade, personal trainer e pai de família, nessa altura não estava nos planos de Marcão assumir qualquer outra função. No entanto, após uma pausa para refletir, ele decidiu pular de cabeça, para retribuir tudo o que o Sport lhe deu. Se foi parar no meu colo, é porque eu aguento. Pensando nisso, aceitou a impugnação aos 42 anos. A Justiça recebeu e acolheu nesta quinta-feira denúncia do Ministério do Estado contra oito jogadores por participação no suposto programa de viciação de resultados no brasileiro Série B 2022. Todos foram indiciados. Entre eles estão dois atletas, que passaram por Bahia e Vitória, o atacante Igor Catatau, e o meia Gabriel Domingos. A denúncia foi recebida e acatada pelo Judiciário nesta quinta-feira. Além da dupla Bavi, os outros seis da lista são Romário, Josep, Mateuzinho, Alain Godoy, André Queixo e Paulo Sérgio, por empréstimo do Madureira em 2021. Na temporada seguinte, após deixar o rubro negro, foi emprestado ao Mumbai City pela Índia, voltou ao clube. Obrigado. 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 Obrigado.